Quanto que nós precisamos caminhar para sermos capazes de desfrutar dos benefícios da maturidade? Porque a maturidade é justamente o conforto existencial. Só ela pode nos dar o conforto existencial. Os imaturos sofrem muito mais. A imaturidade é um preço alto que se paga. Porque é a partir dela que nós somos egoístas. E sendo egoístas dificultamos muito a nossa realização. Porque nós só podemos viver realizados à medida em que nós sabemos partilhar quem somos e o que temos. O imaturo sofre justamente por não compreender o movimento do tempo. As mudanças que a vida traz em cada fase da vida. Cada fase da vida tem as suas belezas e tem também os seus desconfortos. Mas a maturidade nos ensina a perceber o todo que temos nas mãos e desfrutar isso. A imaturidade nos traz muitos prejuízos. Quando somos imaturos, nós somos capazes de amar. Sim, porque ela nos priva na origem do amor. A imaturidade, ela nos torna ciumentos. E quando nós estamos movidos pelo ciúme, nós não somos capazes de amar o outro com liberdade. Que ninguém suporta. Ninguém suporta um amor que prende, um amor que quer pra si. Então quando nós somos ciumentos, nós ficamos privados de viver a pureza do amor. Aí nós vamos incorrer em amor interesseiros, amores interesseiros. Que são muito mais desdobramentos das nossas necessidades do que dos nossos valores. Sim, porque eu posso amar por necessidade. Quando sou movido pelas minhas carências. E posso amar por um valor, que é quando eu não sou movido pelas minhas carências. Há pessoas que se doam porque querem reconhecimento. O tempo todo, a partir de uma linguagem que nem é tão clara, fica pedindo esse reconhecimento. Quando na verdade o movimento do amor deveria ser, passo pela sua vida, faço bem e não volto pra trazer a fatura. Claro que, quando existe um vínculo de proximidade, o dia a dia entre marido e mulher, mãe e filho, irmãos, amigos, essa reciprocidade é uma resposta. Nunca nascida a partir de uma cobrança. Não, é a gratuidade. O fato, minha gente, é que, à medida em que nós vamos amadurecendo, nós vamos alcançando essa liberdade interior. Porque é a partir dela que a gente se faz a autocrítica. Só os livres se criticam. Só o realmente livre é capaz de olhar pra si mesmo, perceber os seus equívocos, perceber os seus erros, perceber as suas fragilidades. Não fica colocando o obstáculo para chegar ao cerne de sua verdade. Os livres e os que se autocriticam, esses fazem a diferença no mundo. Porque se tornam um instrumento de transformação. Eu acho muito bonito em Jesus que é esse movimento que ele sempre faz na direção do outro para libertá-lo. Pode observar que a palavra de Jesus, ela tinha o poder de provocar no outro um questionamento que libertava. Que ele colocava diante de sua história, diante de seus erros, diante de seu passado, mas também diante de suas possibilidades. Jesus colocava uma palavra que provocava um desassossego e naturalmente encaminhava ali um processo de maturidade. Porque nós crescemos e amadurecemos a partir do momento em que nós enfrentamos os nossos desassossegos. Quando eu olho de frente para aquilo que me amedronta, quando eu olho de frente para aquilo que me estala, quando eu não tenho medo dos meus conflitos. E esse processo humano é naturalmente religioso. Quando eu vivo essa maturidade espiritual, se eu sou imaturo, eu vou estabelecer com Deus uma relação sempre pautada por aquilo que eu quero. Que eu quero que ele me faça. Eu olho para Deus e vejo nele aquele que vai me saciar de todas as minhas mudanças. Que vai fazer tudo o que eu quero. Isso é imaturidade. A maturidade na fé coloca-nos diante de Deus muito mais como uma relação gratuita do que necessariamente de imposições. A minha oração, por exemplo, eu sou mais livre, eu sou mais maduro, à medida em que eu olho para Deus, um amigo que me acompanha, que está ao meu lado, me ajudando a esclarecer o que eu ainda não sei. Mas nunca como uma muleta. Não, Deus é meu amigo. A maturidade espiritual me leva a experimentar um Deus amigo. Sim, porque é interessante, minha gente, às vezes alguns acontecimentos nos amadurecem tão, tanto, tanto. Num espaço curto de tempo a gente ganha uma maturidade por causa da própria luta, por causa da própria dificuldade. A maturidade nos torna mais leves, né? A gente fica com mais acesso ao outro e o outro fica com mais acesso a nós. E a gente também aprende a fechar portas. Sim, porque nem tudo precisa ser acessível. A maturidade nos leva a dizer o que de fato precisa ser dito e a calar naquilo que precisa ser calado. Eu tenho medo quando eu falo muito. Pode ser um resultado da minha imaturidade. Por causa da imaturidade nós ferimos com o nosso exagero, com o nosso excesso, com a nossa indiscrição. Por causa da nossa imaturidade, com o nosso excesso, com o nosso excesso, com o nosso excesso, com o nosso excesso, com o nosso excesso. Porque quando eu sou imaturo, as minhas carências prevalecem. Porque se eu não coloquei na doma, ela vai me domar. Ou eu domino as minhas carências ou elas me dominam. Então, muitas vezes, eu demonstro a minha imaturidade assim. Tudo tem que ser de acordo com a minha vontade. Tudo tem que ser de acordo conforme o que eu prescrevi. Eu não posso perder. Eu não posso ser contrariado. A vida só é viva a partir do momento que nós temos conflitos. Que nós compreendemos a dimensão ácida de tudo o que nos rodeia. Sim, eu não posso viver somente do que é alcalino. O ácido está ao meu lado. Ele faz parte da minha vida. O alcalino é a vida. Quanto mais alcalinos nós estivermos, mais saudáveis nós estaremos. A maturidade emocional, espiritual é a mesma coisa. Então, eu também lido com realidades ácidas, pessoas ácidas, situações ácidas. Mas eu posso alcalinizá-la. Alcalinizá-las são situações, são pessoas. Ou então coloco um filtro. Para que isso não venha morar dentro de mim. Opiniões, por exemplo. O imaturo absorve todas as opiniões. O imaturo ouve e é capaz de absorver aquela que de fato importa. O imaturo não. O imaturo absorve tudo. A maturidade nos permite um filtro. Nos coloca um filtro. E a partir dele, nós vamos selecionando o que queremos para nós. Nunca perde aquele que opta por amadurecer. O imaturo. O imaturo. O imaturo. O imaturo. Legenda Adriana Zanotto